Mas como funciona o WSR? O WSR, ele nada mais é do que uma virtualização mais simples, certo? Nós temos o Hyper-V, que é o virtualizador da Microsoft, e para rodar o WSR, você tem uma virtualização mais light, você tem um Hyper-V, vamos chamar assim. Então, você tem ali uma camada de virtualização rodando o WSR. Certo? Depois dessa parte introdutória, vamos dar uma olhada no WSR. Bom, então aqui é o site do WSR. Aqui ele explica o que é o WSR, explica como é que ele funciona. Ele mostra aqui também a comparação entre o WSR1 e o WSR2. O WSR1, ele é mais antigo, e ele tinha muito problema ali em relação a I.O. Você não conseguia trabalhar com o WSR 100% compatível com o Linux. Hoje em dia, não. Você consegue trabalhar com o WSR2 100% compatível com o Linux, numa boa, porque ele roda exatamente um kernel Linux ali dentro do seu Windows, utilizando esse virtualizador light, vamos dizer assim. Então, você consegue trabalhar numa boa. E aqui, eu tenho o passo a passo da instalação do WSR. Cara, instalar o WSR é muito tranquilo. Só seguir aqui, passo a passo, você habilitar o subsystem no Windows. Um ponto muito importante. Para você trabalhar com o WSR2, que é o que eu vou abordar aqui, você precisa ter aqui o build 18362 para cima, para você conseguir trabalhar com o WSR2. Mas, assim, já tem um tempo que saiu, então, assim, você consegue rodar de boaça. Você consegue rodar o WSR2 na sua máquina, só fazer a sua atualização. Quando você instala o WSR2 na sua máquina, beleza, você instalou lá. Está instalado. Você consegue instalar, você consegue colocar no seu Windows, várias distribuições Linux diferentes. Porque o WSR está colocando ali para executar o kernel do Linux. E em cima do kernel, você tem que ter uma distribuição. Então, dentro da Microsoft Store, você tem aqui várias distribuições Linux para você rodar dentro do seu Windows. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu começar aqui abrindo o meu terminal agora, para a gente começar a ver como funciona e como trabalhar com o WSR aqui na minha máquina, certo? No caso aqui, eu já tenho o WSR instalado. Inclusive, quando eu entrei aqui, digitei o WSR, ele já entra aqui na minha distribuição Linux padrão. No caso, ele está utilizando aqui o Docker Desktop. Certo? Deixa eu até sair aqui para a gente ver certinho. Mas, se eu colocar aqui, WSR Help, aqui, eu tenho já todas as opções que eu posso utilizar com o WSR. A primeira coisa que eu faço quando estou utilizando o WSR pela primeira vez, quando eu instalo o WSR na minha máquina, é setar a versão 2 como padrão, para eu utilizar sempre o WSR 2. Então, para isso, você instalou, coloca aqui, WSR set default version, aqui, 2. Aí, ele vai habilitar o WSR 2 como padrão. Então, toda a distribuição Linux que você instalar, vai utilizar a versão 2. Então, primeiro passo. Instalou esse cara, instalou o WSR, instala aqui já seta como versão 2. Um outro cara que eu acho bem interessante você instalar, é aqui, o Windows Terminal. Esse terminal aqui, novo, do Windows. Eu acho bastante interessante, porque aqui, se você vier, eu estou utilizando o terminal, aqui, no caso, estou utilizando o PowerShell, mas, quando eu estou utilizando o WSR, e tem uma distribuição Linux instalada, eu clico aqui, ele já me mostra a distribuição. Então, eu consigo entrar aqui também pelo terminal. Olha que interessante. Aqui, eu já entrei aqui no meu Debian. Se eu der um LS, vou entrar aqui na raiz. Aqui, eu estou trabalhando aqui com o Linux. Fiz aqui a instalação do WSR, setei aqui a versão. Uma outra coisa que eu tenho que ter é uma distribuição Linux rodando na minha máquina, aqui no meu Windows. Eu tenho que instalar uma distribuição. Se eu der uma olhada aqui em WSR List, eu consigo ver as distribuições que eu tenho aqui no meu WSR. Eu tenho o Docker, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Daqui a pouco, a gente fala mais do Docker. Vou falar... Tem aqui o meu Ubuntu 20.4, e aqui é o Docker Desktop Data, que é também uma disto que eu uso aqui por conta do Docker. Quando eu utilizo o Docker, ele instala esses dois caras para mim. Então, no caso, eu só instalei aqui o Ubuntu 20.4. E, para eu entrar na minha distribuição, na minha distribuição Linux, eu vou e utilizo aqui, como vocês viram, o WSR. Só que o WSR, ele está considerando a minha distribuição padrão, a minha distribuição padrão do WSR, o Docker Desktop. E, cara, eu não vou utilizar o Docker Desktop para aqui no meu ambiente, porque não vou mexer no Docker Desktop. Eu vou utilizar o meu Ubuntu. E, para ir para o meu Ubuntu, eu tenho duas opções. Eu posso utilizar aqui o terminal, entrar aqui no Ubuntu 20.04. Ou, eu posso sair aqui e utilizar o WSR-D e colocar o nome da minha distribuição. Menos D, Ubuntu 24. Olha lá. Você vê que até o cursor aqui, o console é diferente. Agora, eu estou na minha distribuição Ubuntu. Vem aqui. Ls está lá. Os meus diretórios, meus se chamam de arquivos, utilizando o Linux. Caso eu queira mudar a minha distribuição padrão, como eu fiz aqui, no list, eu tenho o meu Docker Desktop. Agora, eu não quero que o Docker Desktop seja a minha distribuição padrão. Quero que seja o Ubuntu. Eu tenho aqui o comando, que é o WSR-S e eu coloco o nome da distribuição. Feito isso, quando eu voto aqui, posso botar, inclusive, aqui o verbose. Olha lá. Ubuntu virou a minha distribuição padrão. Aí, ainda me mostra o status. Está como running. E a versão também do WSR que eu estou utilizando. Aqui, olha. Versão 2. Vou listar aqui esse um verboso. Ele me mostra agora, olha. Padrão é o Ubuntu 20.04. E, cara, deixa eu entrar aqui de novo. Aqui, olha. É uma distribuição Linux? É uma distribuição Linux? Cara, padrão. É uma distribuição Linux, assim como qualquer outra máquina que você esteja utilizando. Deixa eu ver aqui. Ffmpeg. Deixa eu ver se ele tem. Ah, não tem o Ffmpeg. Entra aqui, olha lá. Ele dá o apt-get update para atualizar a minha lista de repositórios para poder executar o apt-get install. e eu consigo executar aqui normal. O apt-get install ffmpeg. Ah, sudo. Yes. Aí vai instalar para mim o ffmpeg. Certo? Então, eu tenho aqui uma distribuição Linux, olha. Como, opa, ffmpeg. Ah, agora eu posso utilizar o ffmpeg. Então, é o Ubuntu. É o Ubuntu, só não tem a interface, mas você consegue instalar, utilizar apt-get install, apt-get update. Você pode utilizar tudo aqui, tá? Como se você estivesse no seu dual boot lá com o seu Linux rodando, certo?